E aí gente, bem-vindo para a continuação do mapa de parkour. Eu tinha liberado aqui mapas novos. Eita, aqui, ali foi. Liberei 3 coisa nova de parkour. E vamos lá, vamos nesse aqui. Parkour, parkour, botão um checkpoint. Esse aqui é de Slime. Eu já falei que eu sou ruim no parkour, né? Mas de Slime eu não sou tão ruim, não. Eu sou muito ruim, eu sou horrível. Vamos lá, vamos. Uma hora... Uma hora... Cara, esse volume está muito alto. A balut de queimação no Minecraft está... Para. Nossa! Não, esse mapa aqui não está tão difícil. Ou... Aí está dando umas lagadas, porque... Não sei. Ah, cara. O primeiro mapa de parkour já é assim. O que eu fiz com esse troço de expansão de parkour? Ai, caramba, está lagando. Está lagando, está lagando. Ah. Está gravando aí que está dando umas lagadas. Meu telefone, ele está com um troço que... Está com uma memória nele. Então, eu não tenho memória. E daí é meio ruim de eu gravar, se não tem memória para gravar. E daí... Nossa, merda. Cara! Eu não estou acertando agora. Não, agora vai. Isso aqui não é difícil. Ai, que raiva. Estava dando uma coisa lagada. Não está sentindo meus... Olha aí. Não está sentindo meus tata. Ó. Agora vai. Agora foi demais. Nossa, outra vez eu já tinha quase gerado o mapa em 4 minutos. Já 3 minutos e não consegui passar nem o primeiro. Sacanagem. Não. Eu não estava preparado. Agora eu estou. Não estou, não. Ah, velho. Eu tentei voltar. Poxo slime. Olha essa delagada, cara. Está lagando. Ele volta para o bloco. Eu não consigo. Eu não estou conseguindo. E não é difícil. Não é difícil. É que o telefone está lagando. Aí, vou lá. Agacha, agacha. Agacha como o telefone está lagando. Levanta. Aí. Agacha de novo. Prepara. Levanta. Eu já peguei o jeito. Já peguei o jeito. Eu estou com uma placa aqui. Eu dou o último. Boa. Ó. Ah, eu sabia que eu ia cair. Estava lagando. Nossa, eu não sei nem como é que eu passei. Eu pensei que eu tinha morro. Eu já era a morte certa. Ah. Eu não sei se eu consegui passar esse mapa do porco. Não sei se eu for. Aí. Eu vou para frente. Vamos lá. Vem. Eu abri demais. Não é difícil esse mapa. Não é difícil. É fácil. Eu não sei o que eu estou fazendo. Estou com as beijas nas duas. Que coisa. Parou. Como que eu errei? Alguém me explica como que eu errei Pulo desgranido Eu tinha agachado Aquela boca com cachorro, com cachorro aquando Uma linha pausada só pra namorar do que os cachorros aquando E o que que eu fiz agora? Tô nadando na lava Ah, perdi o ritmo Eu pausei Só pra mim ver que os cachorros estão evacuando E perdi o ritmo O ritmo Mas o ritmo vão voltando Ó, deixei a mirada aqui Porque as vezes eu erro é ali ó Poxa Só falta eu cair aqui O que pula é esse cara O que pula é esse Eu cortei um dia fazer MLG Nunca, nunca fiz antes Ah, que pai de ferrar Boa Boa Baixa Seja Seja Levanta Aqui, merda Car eu parei demais não tá difícil meu não me prepara como que eu erro eu já falei que eu sou muito ruim no parkour vocês estão vendo como eu sou ruim no parkour e o criativo é o melhor amigo do parkour mas eu não vou usar o criativo não vou não vou vou usar criativo se eu passar 10 minutos vou usar criativo eu tomei dano do bloco não, vocês viram que eu tomei dano do do bloco de slime nossa cara que raiva fiz um mapa de parkour 10 minutos tentando passar dessa fase aqui ai boa eu não sei como é que eu morro aqui ai não tem como ir direto eu não vou arriscar ai eu arrisco vou arriscar vou arriscar deu 10 minutos arrisquei cara nos 10 minutos eu vou conseguir passar mentira uns 10 minutos eu consegui passar passei passei uns 10 minutos então vamos fornecer do meio aqui eu vou conseguir ai 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 o que torna esse aqui mais difícil é que tem esqueletos ai esqueletos são meio desgranito também né eu preciso parar ai eu não caí em cima do bloco sacanagem parei eu tenho que nem me agachar não consigo eu não acredito porque estou mirado bem no bloco nossa ouça o esqueletinho filho da mãe eu clico para pular e tipo anula o malpulo tá agora não anulou agora tinha que tipo pegar mais espaço agacha 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 eu estava agachado eu não tenho o que fazer isso tipo se pudesse pauta perdão que eu pausei aqui por um minuto a gravação aqui meio que eu morri enquanto eu estava pausado por causa dos esqueletos ai ai os esqueletos ainda estão ali olha eu eu realmente parei só para mim ver uma coisa tá aqui é difícil vagabundo ah é impossível cara isso aqui uuuuuh quase fui que nem um ninja é tipo o espaço dos blocos não tem uma coisa diferente nossa ficou tudo ver cara eu falei que eu fui parar velho eu tinha que chegar no terceiro bloco e parar para dar uma respirada eu tenho eu tenho uma flechada antes o esqueleto fila mãe não dá para matar dá uma rispeira eu queria parar um pouquinho olha onde é que esse filho da mãe está tirando as flaschas que ele tinha as flaschas antes vamos ahhh tá paciência eu tenho que cara eu acho que são os dois esqueletos ali que atiram em mim tipo não dá tempo não dá tempo de pensar isso aqui é difícil não é que nem o do slime lá que tinha um tempo foi isso eu não estou conseguindo passar do terceiro olha só que vagabundo a cara quase que eu pulei direto para o terceiro vai vamos nadando vamos nadando peraí qual o nome do bicho peraí o bicho eu vi o nome do bicho o bicho tem um nome vai não mais tipo eu tomei duas flechadas no ar cara olha só ah agora não pulou olha só olha que flechada vei uma hora vai ter que acabar as flechas dos bichos olha tomei duas flechadas olha só que esse bicho veio na mãe e e e tipo eu vou ter que usar o criativo não sou obrigado a botar os dois no criativo né isso aqui deixa em uma aventura olha 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 olá 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 ah vei eu sou ruim minha mãe ae eu me esqueci que eu voava vamo lá vamo lá que vai dar muito bruto vai dar muito bruto no vidro deixa eu deixa eu voltar pro sobre aventura esse esqueleto foi uma sacanagem mentira o que eu faço aqui? aaa tem um bloco aqui? eu to pegando fogo não sei como ó tem um bloco aqui o que que eu tava falando? só tem a flecha que eu tenho que pular pra cima ó o outro tá ali ó entendi entendi isso aqui tá bem no meio eu vou deixar o vídeo por aqui não vou terminar esse vídeo não eu com os terneiros tão berrando e eu preciso tá comendo então eu vou deixar o vídeo por aqui tchau valeu até o próximo vídeo